O objetivo das bases móveis comunitárias é ampliar o policiamento ostensivo-preventivo e reduzir os índices de criminalidade em áreas de vulnerabilidade social. Na capital e região metropolitana, a Brigada Militar está reforçando o policiamento em quatro pontos que passarão a contar com as unidades. Nesta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori esteve no lançamento do projeto que aconteceu no bairro Santa Tereza. E esse é um trabalho diferenciado dos demais. Para quem conhecia já a atividade da segurança nos postos, vamos dizer, colocados em bairros ou em vilas, que eram fixos, eles agora terão desdobramento, mas o mesmo trabalho comunitário, preventivo, de ação de todos os organismos de segurança no sentido de oferecer mais tranquilidade à comunidade. Com a chegada da base móvel, os moradores do bairro Santa Tereza acreditam que a criminalidade irá diminuir. Nós moramos aqui há muitos anos, somos da Vila dos Comerciários, que é um reduto que fica entre as vilas, não é? E nós sofremos muito com essa situação toda da periferia que nos atinge diretamente. Exatamente. Então, essa situação pela qual nós lutamos muito e agora estamos vendo resultados, certamente vai trazer um benefício maior para nós. Os profissionais que atuam nas bases são capacitados em policiamento comunitário. O projeto integra a fase 2 do plano estadual de segurança. Este ponto aqui, por exemplo, e também nos demais locais, amanhã é outro, ou daqui a uma semana é outro, mas dentro do mesmo bairro. Então, justamente para trazer tranquilidade, a presença da brigada. E aí